Música Estamos agora para compor a mesa, companheiro de muitas lutas, o Sérgio Flávio Barbosa. Por favor, Sérgio. Sérgio é professor de filosofia e sociologia nas Faculdades Metropolitanas Unidas de São Paulo, coordenador do projeto sobre violência masculina, masculinidade, sexualidade masculina, realiza trabalhos voltados para a prevenção de DST AIDS, de homens pela equidade de gênero e atualmente coordena os grupos reflexivos de homens, autores de violência contra a mulher. Presta assessoria e consultoria à implementação de políticas públicas para a erradicação da violência masculina contra a mulher, participa do grupo NENGUSP, faz parte da ONG Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde em São Paulo. Obrigada, Sérgio. Falar depois dessas duas apresentações é bem complicado, da professora Eva, do meu querido agora amigo Alexandre, porque realmente mexe. E eu acho que... E quando a gente estuda e está dentro do feminismo, não é só uma coisa acadêmica. A gente começa a entender, por dentro do nosso corpo e dos nossos sentimentos, o que é o feminismo, o que é estar envolvido com o feminismo dentro dessas emoções e ser um homem dentro desse feminismo, quais os desafios e processos que nós temos que passar por dentro dessa reviravolta, deste novo modelo. Eu venho de uma família extremamente dura, meu bisavô era militar, meu avô era militar, meu pai era militar, e isso tudo parece que rompe com as estruturas internas e que, quando em Brasília, eu sou brasiliense, eu falei para o meu pai, estou fora, estou saindo, vou para o garimpo, vou para aquele ambiente saudável. Fiquei dois anos como garimpeiro, não fiquei rico, está vendo? Sou professor. Mas eu aprendi muita coisa. E também para o meu karma futuro, reencarnação, eu vou voltar como árvore, porque eu desvastei muita, muita vegetação, mas eu estou me cuidando, eu estou plantando plantinhas, eu estou cuidando de jardins. E, quando eu voltei para Brasília, e meu pai, agora você vai entrar na carreira, você vai ser um homem direito, você vai seguir a tradição. E, quando eu falei para ele que ia fazer filosofia, ele quase me xingou, me jogou pela janela, e que, como é que você vai fazer filosofia, vai fazer esse negócio, o que é isso? Então, já foi o primeiro sinal de rompimento aí que eu passei. E falar um pouco dessa história é um pouco falar desses homens aliados pelo fim da violência contra a mulher. Essa campanha do Laço Branco, esses 16 dias de ativismo, onde inclui os homens, é justamente isso. Eu acho que o vídeo mostra que há, sim, homens que são cuidadores, há homens, sim, que querem consolidar essa paternidade. E eu acho que é disso que eu tenho que aprender a falar. E é disso que eu vou trazer para vocês. Porque é essa a situação que tem que ser exposta. É claro que tem aí Datenas e Márcio Rezendes da Vida que exploram essa situação da violência, colocam a público. Mas eu acho que a riqueza de estar em uma universidade, como a Unicamp, com pessoas tão caras para mim, como as minhas luzes, que foram tão importantes na minha formação, e estar em uma Unicamp, da qual um dia eu pretendo também fazer parte, como professor também, e mostra a inovação de estar discutindo, dentro da academia, com esse olhar na comunidade, com os movimentos sociais, a importância desse movimento, desse outro olhar sobre o homem. Aqui, quando eu comecei a trabalhar com essas temáticas, dentro da questão de gênero, fruto das minhas pesquisas na área da sexualidade, na filosofia, logo eu fui convidado para trabalhar no monitoramento de uma pesquisa sobre AIDS em travestis e garotas de programas na cidade de São Paulo. Então, o nosso grupo mapeou lá as travestis e as prostitutas. Fizemos aqueles desenhos, todos, epidemia e tal, e tal. E eu falei, espera aí, falta pesquisar uma pessoa nesse cenário. Falta pesquisar o cliente. E ninguém tinha lembrado dele. Ninguém tinha lembrado que o cenário da rua era também pesquisar o homem. E aí eu fui para as casas de luz vermelha, por as boates. E o nosso grupo ficou conhecido como os putólogos. Estudantes de filosofia que passavam mais tempo na putaria. Estudando lá, por que você está aqui, não está em casa? Por que você paga mais para fazer sexo desprotegido? Por que você está isso e tal? Então, a gente começou a investigar por que você não cuida da sua saúde. Então, a gente começou a investigar essa formação de ser homem. E é aquilo mesmo que foi dito pelo Alexandre, e também que está na internet como uma coisa viral lá do pastor, que o homem pensa de caixinha em caixinha. Abre uma caixinha, fecha outra caixinha. A grande caixa que ele usa é o nada. O que você está pensando? Nada. Quando a mulher vem... Ah, eu tenho um monte de coisa. Aí o cara não entende. Tem que ir devagar. Eu estou pensando uma coisa. Aí sim, o que é? Então, agora pode falar que eu estou prestando atenção. Então, quando eu comecei a fazer os estudos sobre essa construção, essa identidade de masculinidades, não existia nem esse termo ainda. Era bastante raso essa discussão, porque gênero ainda era uma discussão das mulheres. Era sinônimo. gênero era igual à mulher. Então, eu fui a alguns seminários no Rio, Recife, por aí, e falava assim, e os homens? Quem? Homens? Onde estão? Como são? Não, mas faz parte dessas relações de gênero. Então, se a gente não discute essas fases, essas fases, como que a gente quer superar a questão da paternidade? Eu lembro que tinha termos assim, paternidade responsável, gravidez indesejada. Mas falava, onde está o homem nesse cenário? Quem pesquisou? Quem levantou? Ah, o homem não está na saúde. Mas o homem está no boteco. Então, o médico, o agente de saúde, foi lá no boteco? Foi lá onde está essa população? No campo de futebol? Porque, se esperar o cara chegar até aqui, não vai. Como é que acontece? Então, essa identidade masculina, ela teve que ir sendo construída. Essas teorias, a gente levou muita cadeirada. Porque o gênero é o espaço político da mulher, da voz, mas está faltando alguma coisa aqui que ainda vai contribuir, até mesmo para o feminismo, até mesmo para a luta das mulheres. E eu só descobri isso depois também, que é importante, depois dos meus três filhos. Ter filho é engraçado, muda muito a cabeça. E você começa a ter outras responsabilidades que não a sua caixinha. E aí você começa a abrir mais caixinhas. E depois ainda de ter uma filha especial, ela redobra ainda, aumenta ainda a tua percepção das coisas. Parece que é aquilo que ele falou. Peraí, ter filho é legal, mas ter filho especial é mais legal ainda. Porque torna você, peraí, sensível a outras coisas que você fala. Essa porta tem que ser maior. Essa vaga, esse carro tem que ter isso. Então você começa a rediscutir o seu papel na própria sociedade. E aí você fala assim, então aquele modelo de ser homem já não está mais, essa roupa de ser homem já não está mais cabendo em mim. Então, qual é a roupa que eu vou utilizar? Qual é? Ainda não tem. Ainda está nesse processo de construção. E eu sou bem grato à história do feminismo colocada pela doutora Eva, porque é justamente isso. Se as mulheres já caminharam tanto e vêm discutindo tanto os seus direitos, nós homens estamos apenas engateando. Por quê? Com os meus colegas, meus pares, a gente não discute muito. Ah, então como que vamos abrir a creche? Então qual horas eu vou levar meus filhos? A gente não discute essas questões. E quando a gente pauta isso, ah, espera aí, eu não vou poder jogar bola no sábado, porque eu vou ver a apresentação de balé do meu filho. Ah, eu não vou poder ir no outro sábado, porque minha filha está numa competição de jiu-jitsu. Hã? Não deveria ser o contrário? Sua filha não deveria estar no balé e seu filho não deveria estar no jiu-jitsu? Não, em casa é o contrário. Aí você fala assim, nossa mãe, e agora? Como é que vai ser? Qual é também a capacidade de compreensão das mulheres sobre essa mudança do comportamento masculino? Porque muitas mulheres querem sim aquele companheiro que fala, bem, a lâmpada queimou. Amor, pega uma cerveja na geladeira para mim. Ainda tem muitas mulheres nessa situação, que o casamento perfeito é a ausência de qualquer conflito, de qualquer mudança desse cenário. Então, quando a gente começou a tentar que era necessário discutir esta masculinidade, aquilo que a professora Eva falou, então, se ela foi construída, a gente precisa desconstruir. A gente precisa desconstruir, porque esse modelo de ser homem na sociedade não está causando um lugar confortável. E este lugar desconfortável, muitas vezes, é o reflexo da própria violência. Porque a violência não é a violência doméstica, a violência de gênero, não é uma coisa barulhenta, não é uma coisa que todo mundo vê. Ela é bem visível na sociedade. E ela é bem silenciada. Porque muitos casais preferem manter estas relações de manteigas, de Cleibon, de Doriana, de tudo, porque não mexe na estrutura da sociedade. E não mexe naquilo que o patriarcado colocou como lugar de homem e lugar de mulher na sociedade. O lugar de homem está perfeitamente delimitado. Seja, nasce homem tendo que aprender a trocar lâmpada, trocar botijão, trocar pneu. E se um homem fala para o outro homem, eu não sei trocar lâmpada. Nossa, como assim? Você é menos homem perante aquele outro homem. A mesma coisa acontece com a mulher. Nossa, você não sabe fazer bolo, então você não vai casar. Nossa, você não sabe cuidar de uma criança. É como se fosse dado natural à mulher, por ter útero, esse princípio de ser mãe. E se ela nega, rejeita isso daí? Oh, que mulher insensível, egoísta. E ao homem que se rejeita a esse modelo de ser pai, nossa, ele cuida de criança. Olha, está vendo? Em casa, nós fomos criados com... Somos três irmãos. Então, os três tinham que fazer as coisas. A mãe trabalhava fora. Então, na segunda, um cuidava da roupa, outro cuidava da comida, outro cuidava da casa. Na terça, invertia. Quem cuidou da casa, cuida da comida, quem cuidava da roupa, cuida da casa, e assim por diante, até sexta-feira. E aí, ai, que seus filhos são tão bons, serão ótimos maridos. Nossa, que legal. Ao homem é tido isso. Ai, que legal, ele vai ser um bom marido. Mas se a mulher não faz essa outra coisa, e vai fazer um curso de mecânica, vai fazer um curso de física, vai fazer um curso de biologia, e não sabe cuidar de casa, nossa, que mulher horrorosa. Então, a violência de gênero já está dada, já está posta. E ninguém tocou em ninguém. Já está dada pelo sempre princípio do patriarcado. Mas o que acontece? Então, ser homem nessa sociedade é assumir todos esses atributos sociais, justificar isso e reproduzir isso com os filhos, na sociedade, com os amigos. E ele vai ser um bom marido o resto da vida, sem nunca ter tocado na companheira, nem ter batido em nada, nada. Ele sempre vai estar ali, dando dinheirinho todo mês para ela fazer a compra, deixando ela fazer as coisas dela. E o casal vai viver perfeitamente feliz 30, 40, 50 anos desse jeito. E aí, não se observa... Meu tio faleceu tem uns quatro anos. Uma semana depois, ele mudou todos os móveis de casa. Falei, tio, mas vocês eram casados e tal, tal. É porque eu sempre gostei desse móvel nesse lugar. Mas por que você não falou? Ah, porque eu não queria conflito, porque eu não queria briga. Olha o sofrimento de uma pessoa, para evitar o conflito durante quase 60 anos de casamento. Porque ele queria mudar as coisas, mas ele não podia. O que isso significa? Que o território doméstico, privado, é o da mulher. E o território público é o dele. Então, o patriarcado faz isso. Separa o privado para a mulher e é ali que se dão as relações de dominação. E também o público para o homem. Onde o homem vai comandar, determinar as políticas, determinar como é. A questão do aborto. Então, é o homem que tem um discurso sobre o corpo da mulher. Então, é outra questão da violência de gênero. É a questão desse patriarcado que priva a mulher do prazer. Então, a pílula, como a professora... As pílulas, hoje em dia, tem muitas que são inventadas para o prazer masculino. É outra violência de gênero. É outra violência. Então, toda essa situação está na sociedade como uma questão macro, de estrutura. Por quê? Quando um homem agride a mulher, e é isso, é o micro, é o local, é a questão lá, é que esse modelo já está fracassado. Então, eu trabalho com os homens autores de violência, mas, na verdade, eles não são autores, eles estão numa situação. Porque toda a sua vida, toda a sua vida já foi construída nesta violência. Nesse desrespeito à sua própria identidade, no desrespeito à identidade da mulher. Veja bem, ele cresceu numa família em que ninguém falou para ele, estenda a sua cama, estique o seu lençol. Se você for no banheiro, seque o banheiro, lave sua cueca, tire a toalha molhada da cama. Aí, do outro lado da rua, a menina falou, vem cá, filhinha, vem ajudar a mamãe, estica a cama do seu irmão, faz isso, lava a calcinha, guarda a... Tá. Eles se encontram num baile na comunidade. vai ser um casamento super harmonioso. Porque ele não faz tudo aquilo que ela faz. Então, o casal vai viver feliz. Ela vai encontrar, ela vai fazer, ela vai fazer bolo, ela vai fazer tudo o que ele sempre não fez. mas isso é violência. É essa situação. E quando ela resolve, eu tenho um homem lá, de 22 anos, 23 anos, quando ela resolveu fazer faculdade de serviço social, ele não bateu nela, não. Ele só queimou todos os livros dela. Ele queimou. Mas é pior mesmo, porque queimou ela. Queimou ela. E ele foi condenado pela Lei Maria da Penha. Ele precisou ir para a cadeia? Não, porque, assim, a nossa perspectiva é que, em alguns casos, daqui a pouco eu falo, essa violência foi tão grave quanto um outro cara, porque queimou a mulher, o desejo dela estudar. Então, ele foi condenado, ele está lá passando, já acabou, ele foi ano passado. Ele falava disso, é o meu direito falar o que ela tem que estudar ou não. Eu não quero que a minha companheira estude. Ela tinha 19 anos. Então, isso se reproduz em várias, várias cidades. Muitas mulheres só começam a estudar depois que os filhos estão grandes, depois que os filhos ficam independentes, ou depois que o marido morre, ou depois que o marido se separa. Porque tem essa presença desse patriarcado na sociedade. Então, quando a gente fala da violência e desse homem nesse lugar, a gente quer colocar ele como esse homem, para que ele possa se responsabilizar. Então, o trabalho com os homens não é despenalizar, não. Não é tirar a responsabilidade dele. mas torná-lo protagonista do seu processo de transformação. Então, como que a gente faz isso? A gente faz isso acolhendo esse homem, que geralmente agora, pela Lei Maria da Penha, está vindo com as medidas protetivas. Mas, antes da Lei Maria da Penha, a gente já trabalhava com esses autores de violência. Não sei se vocês lembram da Lei nº 9.099, de 1995, onde o juiz ou o promotor determinava o pagamento de uma cesta básica, de uma multa, de um serviço comunitário, pintar creche. Gente, onde que pintar creche vai educar um autor de violência? Onde que podar árvore, jardim, vai educar alguém? Pagar uma cesta básica para uma creche? Então, veja bem, a sociedade está mudando. O Ministério Público, os juízes, estão deixando de ser deuses, e descendo um pouco, e compreendendo essa situação da complexidade da violência. Então, a Lei Maria da Penha trouxe um outro significado muito importante. Assim como já foi falado aqui, desde a abertura, a violência é uma complexidade. Que existe um olhar como esse, esse evento, de vários profissionais, de várias áreas, para que ela seja erradicada. Para que ela tenha um processo de enfrentamento. Então, quando a gente começou a trabalhar com os autores de violência, tivemos, sim, reações muito fortes. Porque, quando você está diante do grupo, e tem um grupo ali na mesma situação, há uma provocação dentro do próprio indivíduo que ele não vai conseguir mais mentir. Nem para o grupo, nem para ele mesmo. Então, o grupo desafia o indivíduo. E é essa um pouco a nossa metodologia. Eu não vou conseguir falar toda, mas tem alguns, tem alguma coisa escrita no livro, que daqui a pouco vai ser disponibilizada em links. E tem artigos por aí falando desse processo, da desconstrução dessa masculinidade. Porque a masculinidade, ela está bem sedimentada numa falsa ideia de que o homem tem uma autonomia. Mas essa masculinidade também está inserida nas próprias mulheres. De ter essa projeção, como aqueles homens barbudos lá. quando a gente fala assim, quando eu dou aula sobre gênero, e apresento algumas fotos, o Rick Martin era bonito, mas quando ele era heterossexual, que pena. É uma coisa bem perversa, bem perversa na sociedade. Então, quer dizer que o homem bonito é o homem, o hétero, o branco, o cristão, o letrado. Então, quando a gente fala de masculinidade, não existe um modelo hegemônico. Existem vários modelos de masculinidades. Homo, hétero, bi, pan. Existem todos esses, mas a sociedade coloca um modelo. E a gente fica como se fosse uma colônia esperando o momento da gente também ser aquele império. Então, muito dessas violências ocorrem pela frustração de não alcançar esse modelo hegemônico dessa masculinidade. Uma outra coisa que interfere nessa violência do homem contra a mulher é a perda de poder. O homem foi esculpido pela sociedade patriarcal para ter a última palavra. Como diz, então, eu vou falar agora a verdade. Agora eu estou falando sério. Parece assim, agora ele vai falar sério. Então, parece que é assim, agora ele vai falar. Engrossa a voz, estufa o peito. Agora eu vou falar. E aí, parece que até é verdade. Então, a gente vive dissimulacros dessas coisas que são criadas na sociedade e quando o homem encontra uma outra mulher decidida, firme, o único recurso, já que todos os outros falharam, foi o uso da força. É o uso da força, é a ameaça, você não vai me deixar, você não vai encontrar outro homem que ame tanto você quanto eu amei. São discursos de uma masculinidade decadente. É uma coisa bem próxima da violência. E lá no nosso grupo, eu vou falar que, infelizmente, a gente só está pegando os casos mais, digamos assim, preventivos. Então, a gente pega ameaças, a gente pega a violência patrimonial, já está surgindo, sabe? Homem que dá desfalque na mulher, fica com a mulher, gasta o cartão de crédito dela todinho, aí, quando não tem mais, rompe a relação. Então, isso é legal, as juízes já estão olhando para essa situação. Violência patrimonial, ou se junta com a mulher e, daqui a pouco, dois, três anos, é a mulher que tem saído de casa. Então, é uma coisa, e outros homens, a Lei Maria da Penha mostrou, infelizmente, aquilo falado aqui, a violência atravessa todas as classes sociais. Tem um cara lá que é dono de uma concessionária de carros importados, que ele chega a querer pagar jantar para todo mundo, o grupo é mais ou menos de 10, 15 pessoas, e ele quer pagar. E ele não nota que o comportamento dele é igual ao do motorista de ônibus, baseado em uma opressão, baseado em uma construção, e ele teve que pedir, no semestre passado, licença para a juíza para viajar para uma feira de automóvel que ia acontecer na Alemanha, e aí importou carros, mas ele foi condenado pela Lei Maria da Penha. E ele teve que sentar lá com outro cara e escutar a questão da Lei Maria da Penha, da paternidade, da pensão, do feminismo. Isso é muito interessante. Por quê? A gente acredita que o homem autor de violência é só de uma determinada classe social. E não é. E não é. Ela está em todas. Ela está em todas as idades. Nós temos lá um cara com 72 anos. Pô, mas a Lei Maria da Penha não deixou ele... Ah, tem mais de 70 anos. Não. Vai lá. E é interessante isso. Por quê? Infelizmente, ela está se reproduzindo muito velozmente. Assim como a professora falou, essas masculinidades, elas se reinventam. foi um tempo com a ideia do metro sexual. Ah, agora vai surgir um novo homem mais sensível. Imagina. Só mudou um pouco a máscara, mas continuou a mesma coisa. Agora a gente está com o homem mais barbudo, mais tal e tal. Volta o homem da caverna. A mesma coisa. Então, essas masculinidades, elas vão se acomodando na sociedade. E eu acho bem rico estar num espaço desse, porque esse espaço significa uma possibilidade de pensar uma solução para a violência. e é justamente trazer este homem ao cenário. Como compreender esta identidade, essa construção sócio-histórica, filosófica, do que é ser homem na sociedade. Ela também aguça o feminismo, porque a gente ganha com o feminismo. Eu, homem, eu, Sérgio, ganho com essa discussão do meu papel na sociedade. eu não quero ser mais aquele homem que só sabe abrir vidros de azeitonas. Eu sei fazer outras coisas na sociedade. Eu não sei só trocar pneus de carro, eu sei também outra coisa, eu sei cuidar de filho. Eu quero mostrar para a sociedade que a violência ela não é superada com outra violência, com o nosso sistema punitivo, com o nosso sistema de cadeia falido. é possível sim conter a violência e, em alguns casos, a gente defende sim a reclusão de determinados homens, defende sim, porque está colocando em risco a vida de mulheres e ele precisa sim ser contido e ela sim precisa ser. Há uns dois, três anos atrás, um homem foi denunciado, ele fazia mestrado em administração na USP e ele foi denunciado e ele foi afastado da casa. Veja bem o nível de ódio dele, ele passou na boca, comprou uma arma, mas como ele tinha que assinar a presença no grupo, então ele teve que ir no grupo primeiro e lá ficou, conversou, 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 conversou e aí a gente discutiu a questão dele, aí ele pegou da sacola dele, vocês me convenceram a não matar mais a minha mulher, aí botou a arma em cima da mesa assim, a gente olhou assim, cara, isso aqui dá certo mesmo, a gente tinha dúvida, então salvamos uma vida, aí o cara falou, vocês convenceram a não matar a minha mulher, eu ia matar ela hoje, a gente olhou assim, caramba, o que fazer agora com essa arma aqui na mesa, alguém sabe o que fazer com essa arma, então a gente teve que lidar com essa situação, no meio do grupo ele falou, é, eu não vou mais matar, porque ele estava no sofrimento, ele ia cometer uma besteira, como falaram aqui, ele ia comprometer a vida daquela família, daquela mulher, ia matar aquela mulher, da filha, dele mesmo, então eu falei, esse negócio funciona, esse negócio do grupo reflexivo, então vamos continuar trabalhando, então vamos, e aí a gente, apesar das dificuldades, da falta, porque no começo a gente utilizou muitas das experiências das mulheres com os homens, olhar nos olhos, dar as mãos, isso nada funcionou, nada, essa sensibilidade, essa coisa, não, teve que então partir, por alguma coisa mais assim, masculina, então a gente começou contando piadas sexistas, misóginas, era o que tinha para o momento, então eu falei, ah, beleza, se é esse o repertório, é esse o dia a dia, é isso que eles conversam nos bares, é isso que eles conversam nas oficinas, nos trabalhos, então vamos utilizar isso e vamos trazer isso para uma discussão sobre gênero, então a gente começou a achar um jeito de atrair o homem, de conversar daquilo que ele conversa no dia a dia, sem diminuir ele, mas ressignificar, desconstruir isso daí, desconstruir piadas sobre mulher, desconstruir piadas sobre gay, desconstruir piadas sobre nordestino, sobre negro, então vamos lá, então a gente começou a entender que esse universo é todo construído em cima de estereótipos, de castelos, de areias, e aí a gente começou a perceber que esse ser humano que se diz tão forte, não tem repertório, não tem uma coisa de debater com a mulher, na verdade tem muito medo dessa mulher emancipada, dessa mulher decidida, que fala, não, isso é isso, isso é isso, e ele fala assim, ah, então tá, então como entender essa violência sem despenalizá-lo, sim, você fez isso, você empurrou essa mulher da laje, você trancou essa mulher em casa, então vamos lá, desconstruir, mas sem aquela linguagem punitiva, utilizando muito mais termos da desconstrução, da coisa do, um pouco aqui, talvez acadêmico Michel Foucault, Herida, Gattari, para ver quem é que está por detrás dessa violência, quem está por detrás dessa violência é um ser tão fraco que para se segurar nesse poder, utiliza dessas ferramentas, não para ter pena, de forma alguma, outro dia, até o meu colega Leandro teve que me segurar, porque quase teve um entreveiro entre eu e um cara do grupo, é assim que a gente resolve muitas vezes o grupo, lá, né, é, de fato, né, porque a gente não tem muita neutralidade, não, não existe isso, né, então a gente falou, não, você fez isso, fez errado, fez isso, fez isso, fez isso, fez isso, né, e foi, é muito bom, porque aí o papo aumentou, né, o nível de hormônio foi lá em cima, mas a gente saiu do grupo muito amigos, e o cara falou que esse é um espaço, o homem falando, esse é um espaço sagrado de construção, porque aqui eu pude falar sem ser podado, e eu falei o que eu quis e escutei o que eu não quis, e aí ele falou, isso é um espaço sagrado, né, de poder, né, falar sem ser podado, então eu acho que uma grande coisa na nossa metodologia é de falar dos sentimentos, e homens são podados de mostrar seus sentimentos, tem que ter aquela palidez, aquela cara de paisagem, né, e o grupo é contra isso, e lá a gente expressa os sentimentos, e por que a gente expressa os sentimentos? Porque muitas vezes, eu também já estive naquele lugar daquele homem, é porque talvez a companheira não denunciou, eu já gritei, eu já soquei a mesa, né, eu já soquei o armário, então, isso mostra que eu também uma vez podia estar lá se ela tivesse denunciado, então é bom para a gente também poder, já falei, ô barbeira, vai dirigir fogão, né, então já falei muito disso, né, então você acaba também criando em você uma uma própria, um próprio espelho do que é essa pressão de ser homem nessa sociedade, e você começa, então, a ter um outro significado, não querendo mais essa roupa, esse papel de ser homem, e aí você cria até um conflito com outros homens que se sentam do seu lado, no trabalho, na faculdade, no dia a dia, porque você não mais representa aquele Holmes Simpsons, aquele Tarzan, né, então a gente está numa descoberta, é esse o nosso próximo desafio, né, é qual é este modelo de ser homem dentro de uma sociedade que rompe com esses atributos do patriarcado, na nossa campanha do Laço Branco, que está divulgada, difundida, inclusive nesta região, na região de Campinas, a gente quer esse modelo de homens com uma música expressada aqui agora há pouco, que tragam um novo jeito, um novo modelo, o que é este homem na sociedade, como superar não só a violência contra a parceira, mas a violência consigo mesmo, que é isso que é o barato da violência de gênero, é não deixar incorporar dentro de mim e deixar lá como uma panela de pressão, e aí o dia que eu tiver uma companheira, pronto, aí eu atuei, mas é essa violência que vai sendo incorporada no dia a dia, por meio dos discursos, das falas, então, para fechar, eu queria falar muito rapidamente desse esconderijo, na verdade o homem se esconde dele mesmo, a gente vem durante os grupos que o homem tem muito medo de assumir esse lado de ser homem, porque parece que assumir o seu lado de ser homem, já é homofobia, é uma coisa bem, você ser homem, não é como aquele outro grupo que está indo para a floresta, andando pelado, dormindo num relento, não, não, não é esse retorno a umas coisas primitivas, não, o que é ser homem dentro dessa nova sociedade que me responsabiliza de não mais passar por uma mulher e beber fomfom, de buzinar, de dar, o que é esse novo homem que supera esse machismo na sociedade? Então, o grupo reflexivo é apenas uma ponta de iceberg produzido pela Lei Maria da Penha, é aquilo que eu menos gosto de fazer atualmente, mas tenho que fazer, mas o que eu estou querendo fazer e que eu falei rapidamente para o Alexandre, é discutir essa paternidade, discutir esse modelo de ser pai na sociedade, discutir novos caminhos para essa masculinidade. E eu acho que eu vou deixar o resto para o debate. Eu agradeço muito a atenção. Aplausos 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 Aplausos